Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece é o Namazvon, pra quem já conhece, estamos aí pra mais um vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa o like e compartilha para ajudar na divulgação do que é sucesso. Hoje vim trazer aqui pra vocês a atualização do combate à árvore na quinta-feira. Hoje que é o dia, se não me engano, dia 12, dia 12 de julho, julho, e vamos nessa, o que que tem de evento? Hoje temos evento que esse mapa, bruxo ou bruxo, bruxo ou bruxo, tá com 100% de XP aí, até jogar eles vai ser muito bom em 100% de XP. O que que temos na loja de novo? O que temos na loja aqui galera, SSC, Dragonauts SVTS Ilha, permanente, que é o T4.900. Temos pacote de arendes sangue galera, por 49.900, contém a L11, RGB, que é aquela, toda coisa dona, permanente, é a L, é a vermelha, perdão. Mochila modular avançada, que seria essa mochila aqui galera, ó, a mochila, porque esse aqui só gosta de todo dia, eu comprei. Seria 4 slots e 3 menos 3 velocidades, a máscara que vem é essa daqui, e o capacete é esse daqui. Pô, se você quer um item para velocidade, é o melhor que ele, isso aqui também é, acho que é a mesma velocidade que tem desse, mas a primeira coisa que eu mude aqui é, é o impacto do mundo. Se vocês forem comprar, se vocês não gostam, vocês não gostam, vocês não gostam de comprar, vocês não gostam de comprar igual, alguma coisa velho, agora você vai comprar essa daqui, nem isso aqui na loja de comprar igual, tá ligado. Só que um monte de moda, só um monte de moda velho, porra, vinho, porra, vinho, porra, vinho, pra mim eu queria comprar essa daqui, é porque eu já tenho, é porque ela só tem moda, só por causa disso, e por fim temos a M416, CKB do Baron, velho, revilégio do Baron, 39.320, que arminha foda velho. Essa arma aqui é muita demais, mano, vinho, sendo uma arma pelona, velho, duas, duas estrelas de uma, pô, essa arma aqui é pelona demais, mano. De novo aqui, temos as outras 5, e aqui tá pra gente, essa daqui tá 11.900, essa daqui tá 26.900, e essa daqui aqui é mais caro, tá 22.900. Essa daqui é mais caro, e me recombra aqui, não sei o que que ela levou com essa celular, mas não tem mais, hein, não tem mais, hein. Os caras que lutam semelhano, não, 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 só vocês, só pra zoar, só pra zoar, e vinho entrar pra jogar, pra, pra ir certo. Aqui na presença diária aqui, o vlog de 10 dias, que você tem semana passada aí, só ganhar um Mischarce no Eterno. Temos um novo tiro certo, aqui vocês podem ver ó, um tiro certo aqui de novo. Tivemos 5 nubes coletados, então a S-WALF tem muita dinhas. Tem que ser aí o que nós temos aqui ó, a arma que é boa, 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 boa. A S-WALF podia ser por 90 dias né Davi, por só 30 dias. Os caras conseguem ver a malagra clássica. Ah, não dá né Davi. E a S-WALF de visualização mano, não tem mais nada né. Eu já olhei lá no site, lá dentro do combate de armas, na excepção. Pra que... Desablar tudo, tudo. O conteúdo vai conseguir o que tem lá. Tudinho. E é isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike, mas comente porque que você não gostou. Pra gente tá falando melhor não é agradando todo mundo, beleza? E é isso aí, valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.